Ok, comecei a gravar, espero que os presentes não se importem, se tiverem algum problema digam. Este é o último seminário de uma série de seminários, webinars que fizemos, num projeto europeu, já vou falar um bocadinho sobre ele, e essencialmente este último será sobre projetos de Ruas Amigas das Crianças feitos por associados da Estrada Viva. Eu já vou falar depois também sobre a Estrada Viva, o meu nome é Mário Alves, sou presidente da Estrada Viva e isto faz parte de um projeto, que é o Metamorphis, que é um projeto europeu, que pediu à Estrada Viva para... Como é que eu agora... Ok. Pediu à Estrada Viva para, primeiro, para traduzir um manual, que eu vos vou mandar por e-mail a toda a gente que está aqui presente, é um manual com várias páginas em português que eu próprio traduzi, com a ajuda do Luís e da Marta, com 20 razões para transformar as ruas do bairro, podem fazer download, é bastante interessante, e eu acho que podem usar este manual para, enfim, fazer a impressão sobre as câmaras municipais, usarem no vosso trabalho, se forem técnicos municipais ou técnicos da vossa área. Portanto, o projeto teve a duração de três anos, está a acabar agora, vai acabar hoje ou amanhã, enfim, no último dia deste mês, portanto, estamos mesmo mesmo a terminar. Teve várias cidades de implementação, Munique, Zurique, Southampton, Grass, Tilburg, Alba Julio na Roménia, Merana e Itália, e basicamente o que se fez foi a troca de instrumentos para tornar ruas e maneiras de transformar as ruas de uma maneira rápida, um pouco inspiradas nas ideias do urbanismo tático. Só para, enfim, a ideia foi já conversada há muitos anos por mim, pelo Karl Reiter, do Amor, na Áustria, e a ideia dele sempre foi esta, ele disse-me isto várias vezes, que ele gostava, quer dizer, gosta desta metáfora do Caterpillar transformar-se depois numa borboleta, portanto, numa rua de certa forma feia, tornar-se numa rua bonita, acho que é essa a metáfora. O site parece que está a ter problemas com algumas pessoas, no meu computador, por exemplo, o antivírus não está a funcionar, o antivírus corta o site, tive que o excluir do antivírus, mas eu acho que para a maior parte das pessoas está aqui, funcionou, porque aliás estavam inscritas, portanto, não é esse o problema. O seminário de hoje será sobre, essencialmente, os sócios da Estrada Viva e aqueles que têm projetos com crianças ou com escolas, com a comunidade escolar, etc., e falarei também um pouco sobre a Estrada Viva em si. A Estrada Viva é uma liga de associações de redução do risco rodoviário, porque não gostamos muito de usar o termo segurança rodoviária, e mobilidade sustentável, isto é, nós acreditamos que para reduzir o risco rodoviário, contrariamente à segurança rodoviária clássica, em que tem muito mais compreponderância no ensinar os utilizadores a portar-se bem, de certa forma, na via, nós acreditamos que é através da redução do número de automóveis e da sua velocidade que se consegue mais segurança nas nossas cidades. E, portanto, isso implica a redução, a aplicação de medidas em espaço público, medidas de acalmia de tráfego, tornar as ruas mais amigáveis das crianças através de várias maneiras como nós vamos ver hoje. e somos quatro ou cinco associações que estão aqui, estão aqui a ver o link, os links, os logotipos em baixo, e vamos ter quase a presença delas todas. Hoje, vamos, só para vos dizer que nós fazemos projetos diretamente com câmaras, um dos projetos foi o Mãos ao Ar para a Câmara Municipal de Lisboa, que já vai agora no segundo ano, nós fizemos o primeiro ano piloto e este segundo ano a Câmara Municipal de Lisboa já fez por si próprio o projeto. O projeto é muito simples, é no fundo um site em que os professores pedem às crianças na sala de aula para porem o braço no ar conforme os modos de transporte em que foram, se foram de carro, se foram de bicicleta, se foram a pé, e depois os professores, conforme a estatística da sala de aulas, introduzem num site da Câmara Municipal de Lisboa ou de outra Câmara Municipal, que depois queira fazer este tipo de projeto, e fica a saber como é que a comunidade escolar nos seus conselhos funciona. Eu vou imediatamente passar ao, portanto, isto como está organizado vai ser um pouco, o Luís Escudeiro vai falar sobre os cursos online da Estrada Viva, e depois a Acampo falará sobre a Serpente Papa Léguas, que é um projeto que nós temos em vários conselhos de Portugal, depois a APSI falará dos projetos BIP-ZIP, que tem feito em conjunto com outras associações, nomeadamente a Acampo também, e depois a Federação Portuguesa de Ciclismo, Sandra Araújo, vai falar sobre o ciclismo para todos, que é um projeto da Federação Portuguesa de Ciclismo, finalmente a MUBI irá falar sobre o Bike to School, que é um projeto que já tem vários anos, e o António Carvalho também vai falar sobre isso, e a GAR, o Fernando Moital, vai falar sobre o Évora 2.0, que é um projeto que teve o apoio do Fundamental e que ele aplicou em Évora durante o ano passado. Isto vai ser preciso muito, mudanças de slides, etc., portanto vou ser rápido. Luís, podes pôr o slide dos cursos? Posso? Eu vou aqui, eu vou falar brevemente sobre os cursos a partir do slide. Vou fazer stop share. Ok. Bom, já estamos a ver o site da Estrada Viva, isto para vos mostrar qual é o caminho. Mário, peço a tua ajuda, porque eu já fui formador profissional, mas ultimamente, alguns sabem o que me aconteceu, não é? Portanto, perdi um bocadinho o treino destas coisas, não é? Formação. Pronto, ok. Muito bem. Então, aqui no site, se nós formos a formação, estou-me a conseguir ouvir bem. Sim, sim, está perfeito. Ok. A informação, nós temos aqui o curso de mobilidade sustentável, ou também chamado curso de risco rodoviário e mobilidade sustentável, que é um projeto iniciado, já as primeiras, os primeiros contributos e as primeiras gravações, porque isto é quase tudo em vídeo e áudio, já foram iniciados em 2012 e depois com o tempo foi sendo progressivamente enriquecido. Ele esteve acreditado para a formação de professores, por isso veem aqui embaixo estes diferentes que foram feitos com a colaboração do Centro de Formação Professor João Soares, foram acreditados para professores, entretanto, com o tempo perdeu-se a acreditação e agora já submetemos novamente a reacreditação dos cursos e que esperemos que venha positivo. Se tiverem curiosidade para quem não conhece, aqui onde diz mobilidade sustentável, onde vem aqui o meu cursor, se clicarem cá, vão para a página que está disponível e é a página de início do curso, onde tem os três primeiros módulos de acesso livre e depois este curso, com o tempo, nós resolvemos criar duas vertentes, uma vertente para a comunidade escolar, portanto esta mais dirigida aos professores ou quem lide com questões escolares, como sejam técnicos das câmaras municipais, por exemplo, não só professores, e uma vertente de cidadania, digamos, aberta a qualquer cidadão. Portanto, aqui tem os três primeiros módulos. Para esta, aqui nesta pequena apresentação, eu decidi que este acesso à cidadania está livre, para vocês poderem ir ver, eu vou clicar, o acesso à cidadania vai para o curso de mobilidade sustentável e controle do risco rodoviário, que tem uma série de módulos, como veem aqui no programa, e estes módulos podem ser acedidos e, como veem aqui, são tudo apresentações em vídeo, dos mais variados temas, compõem aqui as diferentes temáticas. Portanto, isto está aberto, se quiserem ir ver como é que o curso está organizado e quais são os contributos, estejam à vontade, pelo menos até segunda, terça, ele vai se manter aberto para poderem observar. Entretanto, com estas novas ferramentas da pandemia, isto está feito em Google, está feito em Google Sites, mas entretanto decidimos que talvez a nova ferramenta do Google Classroom seja mais adequada pelas questões de avaliação, poder submeter testes, trabalhos, é mais fácil de gerir os alunos e ver a sua progressão. E, portanto, estamos neste momento a acreditar o curso, não nesta plataforma que aqui estão a ver, mas numa que terá os mesmos conteúdos, mas será no formato Google Classroom. E pronto, e basicamente era isto que eu vos queria mostrar, era só o acesso, vão à Estrada Viva Formação e clicam aqui no curso e o acesso à cidadania está completamente aberto e, portanto, podem ver o que é que está no curso. O curso não está fechado, os conteúdos não estão fechados e, portanto, nós estamos sempre abertos a novos contributos para quem queira dar o seu testemunho como técnico, nas diferentes temáticas, que, como viram, são abrangentes, desde a questão da sinistralidade, a penalidade, o socorro pré-hospitalar, até às partes do trauma, passando pela mobilidade nas escolas, etc. E pronto. Obrigado, Luís. Socinto, por mim, era isto que eu vos queria mostrar. Exato, muito bem. Enquanto a Marta partilha o ecrã, se alguém tiver uma pergunta rápida, também pode ir fazendo, para não perdermos ritmo. Marta, podes partilhar o ecrã? Sim, já o vou fazer, só um bocadinho. Ok. Se alguém tiver alguma pergunta ao Luís, rápida, mas depois teremos todos disponíveis para conversar no fim da sessão. Ninguém tem uma pergunta ao Luís? A Marta está a fazer um short screen. Ok, muito bem. Marta, podes começar? Agora já está. Olá, boa tarde a todos. Bom, entretanto, não sei se ouvirem ruídos de obras, é porque o meu singulado resolveu iniciar obras agora e está a broca a paredes. E já tentei fechar as portas, é o melhor que se consegue. Mas ótimo, podes continuar. Então, eu vou falar-vos de um projeto que, se calhar muitos de vocês já conhecem, pois assim ficam a conhecer melhor, que é o projeto de Serpente Papa Léguas, jogo da mobilidade. Um projeto europeu, do qual a ACAM é o ponto focal nacional desde 2014. Os três primeiros anos do projeto foram financiados pela Comissão Europeia. A partir de então, tem sido exclusivamente a ACAM a implementar o projeto, com o seu próprio financiamento. O que é que é o projeto? O projeto basicamente é implementado através de um jogo, destinado às escolas do pré-escolar ao segundo ciclo do ensino básico, que premeia os alunos que viajem para a escola de uma forma sustentável, ou seja, a pé, de bicicleta, transporte público e também de carro partilhado. Como é que isto se faz? Basicamente, durante o jogo, que dura duas semanas, os alunos, os professores questionam todos os dias os alunos, como é que vieram para a escola. E aqueles que tenham utilizado o modo de transporte sustentável, recebem um ponto, que é esses pontinhos de laranja que vêm aí na imagem, e ao nível da turma, juntam todos esses pontos no autoclante verde, que vêm também aí na imagem, com o objetivo de depois preencher esse banner gigante da serpente. Pronto, tudo começa duas semanas antes, com a primeira fase do jogo, que é a da pré-evaliação, em que as escolas escolhem um dia, em que questionam os alunos sobre como costumam ir para a escola, e recolhem esses dados. A partir daí, é estabelecida uma meta, que geralmente são 20% de incremento das viagens sustentáveis, e que será a meta que eles têm que atingir, para considerarem o jogo bem-sucedido durante o jogo. Passadas três semanas de terminar os dez dias do jogo, há a pós-evaliação, também só num dia, em que se questiona de novo os alunos como é que foram para a escola naquele dia. Tudo isto se passa num website que eu vos vou mostrar a seguir, o website do projeto, onde cada escola tem o seu perfil, introduz os dados, que ficam públicos. Portanto, é possível verificar os dados, até em tempo real, neste caso, para quem já está a jogar. Pronto, paralelamente a este jogo, há várias iniciativas que podem ser realizadas, e têm sido realizadas durante estes anos. Os nossos principais parceiros são, sem dúvida, a Câmara Municipal de Évora, que está desde o início, e também a Ciclaveiro, que em Aveiro, em Cacia e Arredores, têm implementado também o jogo, complementando com as suas atividades. Estas imagens que estão a ver são de iniciativas da Câmara Municipal de Évora, do lado esquerdo é de uma caminhada. Essa caminhada já foi há alguns anos, envolveu mais de dois mil alunos, de todos os ciclos do ensino básico e secundário. Todos os anos fazem, pelo menos, duas caminhadas, a que associam à Serpente Papa Léguas, e envolvem todas as escolas, e sempre com muito sucesso, com muita participação. E do lado direito, vem também, essa é uma iniciativa mais recente, muito interessante também, deve ser nos arredores da escola básica, Manuel Ferreira Patrício, também em Évora. A Câmara colocou uns sinais, como podem ver, a 300 metros de distância, em várias direções, da escola. Isto porque há uma regra no jogo que incentiva os pais, ou quem leva os alunos à escola, a estacionarem a pelo menos 300 metros da escola e caminharem a última parte do percurso. E, nesse caso, também recebem o ponto por viagem sustentável. Então, colocaram esses... E, entretanto, acho que já há, pelo menos, numa outra escola, na André de Rezende. Temos aqui outros exemplos. Esta é da escola básica de Aradas, em Aveiro. Fizeram... Isto já foi também há uns dois anos, talvez. Ali, ao fundo, podemos ver uma oficina de bicicleta, se é assim que se chama, não sei. E são fotos que são partilhadas pelas escolas e pelos promotores, que, geralmente, nos enviam ou colocam diretamente no website. Isto é um mapa em que os alunos identificaram as suas casas, o mapa do bairro. Identificaram, aproximadamente, a localização das suas casas, e da biblioteca, da junta de freguesia, de outros locais importantes da localidade. Isto foi umas contas, assim, rápidas que eu fiz, porque também está sempre a mudar, mas estive a verificar desde o início do projeto. Já participaram 88 escolas diferentes, portanto, pois elas repetem-se, algumas delas, muitas delas, felizmente, repetem-se em vários anos, porque jogam quase todos os anos. Por ano, temos, nos últimos anos, sobretudo, uma média de 25 escolas, que é também o máximo que, neste momento, a ACAM pode inscrever no website, porque tem a ver com a parceria que nós temos com o inventor e promotor inicial deste projeto europeu, que é a Mobile 21, na Nélgica, e podemos ter até 25 escolas por ano. Isto representa, aproximadamente, quase todos os anos, mais de 3 mil alunos, porque varia o número de turmas e de alunos, obviamente, e, no total, já tivemos em 27 municípios, sendo que há os dois primeiros que eu referi inicialmente, Há Variébro, que é aqueles que têm mais escolas e que participam mais assiduamente no projeto. Um minuto. São os nossos contactos, mas isso também já sabem, e vou-vos mostrar só muito rapidamente o website, com um exemplo. Eu acho que tenho que despartilhar e voltar a partilhar. É isso mesmo. Para verem os gráficos que podem consultar no site. Juco que já estão a ver. Já estamos a ver. O site explica tudo, o jogo é simples, é um bocadinho autoexplicativo. Aí nas escolas, dá para ver uma lista enorme de escolas. Depois aqui, neste caso, estamos a ver o ano de 2019-2020. Eu escolhi esta escola porque é a única que está desde o início, é de Évora. No ano passado, foi um ano atípico, por causa da pandemia, obviamente, as escolas fecharam em março e costumam jogar mais a este jogo na primavera, de maneira que tivemos 10 escolas. Esta foi uma das que falta só fazer a última parte, como bem. Vou escolher aqui só rapidamente um bocadinho completo. Pronto. Pronto. Portanto, aqui vê-se, a parte verde corresponde às viagens sustentáveis e o vermelho às viagens em automóvel. Neste ano, era uma grande, grande maioria, como vêem. E conseguiram, durante o jogo, passar de 24% de viagens sustentáveis, que tinham início para 46%, e na apelação final, ainda assim, tem mais do que no início. Isto, quase todos os anos, tem este padrão. Não só nesta escola, mas, no geral, em todas as escolas. Este é um atípico. Claramente choveu nessas duas semanas do jogo, porque nota-se muito a influência do tempo. Já tenho visto isso noutros anos e este é um exemplo claro. E pronto. Geralmente, este incremento de 20%, que é também o que no site aparece aos professores como por defeito, é sempre conseguido. Até ultrapassam. Portanto, em média, conseguimos com o projeto 20% de aumento das viagens sustentáveis e depois tem a tendência a manter-se, pelo menos pelos resultados da avaliação final, pelo menos 5% a 10% a mais de viagens sustentáveis do que tinham antes do projeto. Obrigada. Pronto. E basicamente é isto. Quem tiver interesse, as inscrições estão sempre abertas, são gratuitas e as escolas podem se inscrever. Ok. Muito obrigado, Marta. Se alguém tiver alguma pergunta rápida para a Marta, passamos para a Sandra, da APSI, que vai falar de projetos com a comunidade escolar e com crianças, essencialmente, Bipsips. Eu tenho uma pergunta muito, muito rápida. Não sei se é possível. Sim, é possível. É muito interessante esse tipo de projetos, porque de facto são projetos, apesar de tudo, são pontuais, porque uma vez por ano, durante essas duas semanas, e não são continuados. E geralmente há sempre alguma dúvida do impacto real ou do impacto perene desse tipo de atividades. E fica muito curioso, com esse aumento de 20% ou de 10 a 20%, medições intercalares, seis meses depois, entre um ano e o outro, confirmam esse aumento sustentado? E dizem de outra maneira, o valor basal do ano seguinte é o que se conseguiu do ano anterior nessas escolas? Não tenho dados de todas, mas pelo exemplo que estávamos a ver e pela sensação geral que tenho, é que não, varia muito, porque, reparem, de um ano para o outro os alunos são diferentes. Basta, pelo menos, uma turma mudar, o número de alunos a participar numa escola é diferente, os anos letivos que estão a participar, portanto, se são do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ano ou se incluem alunos mais velhos, que é possível incluir, temos algumas escolas que até jogam até ao secundário, embora já não seja o público alto. Portanto, varia muito. Agora, não é só duas semanas, porque o projeto tem uma preparação, quer dizer, a recolha de dados é durante duas semanas, mas as escolas até podem repetir, se assim quiserem, podem jogar as vezes que quiserem durante o ano, só que, claro, o tempo é limitado e têm imensos projetos para fazer. A questão está, sobretudo, na ferramenta que isto oferece aos professores para trabalhar em vários temas que fazem parte do programa e outros até que não fazem, temas como promoção da saúde, hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, atividade física, que no caso é uma das premissas e que eles trabalham mais, ambiente, saúde, portanto, todo o trabalho desenvolvido à volta do projeto até vai mais além do que propriamente estes resultados. é que as escolas que têm uma boa experiência repetem sempre. Mas lá está, os valores variam muito. Só acrescento que, pronto, o que se faz é uma pós-avaliação três semanas depois, não é? De ano para ano talvez não seja este o projeto ideal e aí o Mãos ao Ar, por exemplo, podia ser o projeto em que se avaliasse avaliar-se de ano para ano o progresso das escolas a nível conseguido, ok? Portanto, este tipo de ferramentas até depois pode-se começar a juntar e a ser complementar umas às outras e ver, por exemplo, se há progressos ao nível da escola, porque aqui é mais ao nível da turma, não é? E, portanto, acho que é essa a resposta. Sandra, podes começar? Olá, boa tarde. Bom, achei graça o Mário dizer que eram os projetos de IPZIP, é certo, portanto, é uma boa forma de começar, porque efetivamente estas iniciativas que estão todas interligadas e que começaram por ser, sobretudo, relacionadas com a mobilidade das crianças no espaço público, hoje já são mais abrangentes e pelo fato de serem crianças, naturalmente, acabaram por abarcar também o brincar, o brincar no espaço público, ou brincar na rua, portanto, são projetos que têm alguma, que têm continuidade entre si e que foram surgindo de necessidades identificadas nos anteriores, são projetos, como o Mário referiu, que são, primeiro, que são de base comunitária, de trabalho direto com as populações, assentam na participação, nomeadamente na participação das crianças, é sempre um ponto comum a todos eles, para nós parece-nos importante que as crianças sejam ouvidas, por um lado, e que sejam um elemento ativo daquela resposta que nós estamos a querer deixar no território, e falo de território e de bairros, porque como o Mário disse, estes projetos são apoiados e nasceram como experiências piloto no âmbito do programa BIP-ZIP, da Câmara Municipal de Lisboa, que, para quem não sabe, é um programa que apoia o desenvolvimento de iniciativas em bairros de intervenção consideradas, ou zonas consideradas de intervenção prioritária. Só talvez dizer sim, em traços gerais, que nós, isso já são quatro ou cinco anos, agora já não estou, estava aqui a tentar contar, mas talvez cinco anos de projetos que têm esta continuidade, que já envolveram, ou que estão a envolver, no total envolveram nove escolas, algumas, não estão todas em todas as fases, digamos assim, mas nove escolas, penso que seis freguesias e vários destes 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 bairros. Isto tudo começou aqui pelas ruas do bairro Amigas da Criança, ah, é muito importante, em um destes projetos é feito, a APSI tem sido o líder, mas foi sempre um consórcio de parceiros, quer locais, quer como o próprio Mário já disse, a própria ACAM é parceiro do ruas do bairro Amigas da Criança, do Cigapé e a Estrada Viva, agora também é parceira da continuidade, de mais um projeto que dá continuidade a estes. Bom, queria, ah, já sei o que é que ia dizer, portanto, tudo isto começou realmente pelo ruas do bairro Amigas Amigas da Criança, que é um conceito bastante abrangente, mas que estava intimamente ligado à mobilidade e com o reconhecimento da APSI de que as crianças tinham cada vez menos autonomia no espaço público, iam muito pouco a pé sozinhas para a escola, sobretudo no primeiro ciclo, a sede da APSI, para quem não sabe, é no centro histórico, portanto, nós temos esta perceção do trabalho que tínhamos com as comunidades perto de nós, apesar de sermos uma associação do ambiente nacional, naturalmente, criámos ligações e redes no local onde estamos inseridos e, portanto, ele surge muito este ruas do bairro Amigas da Criança para nós percebermos isso e percebermos que os próprios pais tinham um bocadinho de receio de deixar as crianças ir sozinhas para a escola, esta foi a principal motivação, tentar descobrir porque é que isto acontecia e tentar arranjar respostas que, por um lado, dessem mais confiança às famílias, mas, por outro lado, que também permitissem à criança ter mais alternativas e ter mais autonomia nas suas deslocações, nomeadamente, de casa para a escola. Este projeto, na altura, foi um dos projetos finalistas do Green Project Awards, que, entretanto, e eu vou, se tivermos aqui tempo, e peço, Mário, para nos dares aqui a balizar, porque eu tenho imensas coisas que quero dizer, como sempre, e, na continuidade das ruas do bairro, nós quisemos concentrar a nossa atenção na resposta do autocarro humano e aqui surge o siga-a-pé, não é de uma forma, com uma metodologia muito semelhante às ruas do bairro Amigas da Criança, mas mais estruturada, mais validada e muito focada no tentar deixar no território um autocarro humano que funcionasse de forma diária para transportar, digamos assim, as crianças para a escola. Mais tarde, e deste trabalho com as crianças, já vão perceber como surge o brinca-a-pé, que, no fundo, quer o siga-a-pé, nós já assumimos como uma marca, não é, porque as famílias e as crianças já os identificam como tal, mas o próprio brinca-a-pé tem tido várias fases e surge aqui o brinca-a-pé decorrente de, claro, o trabalho com as crianças tornou-se, por mais evidente que se nós queríamos que as crianças tivessem um espaço público também tínhamos que criar condições para elas brincarem, não é, o brincar fazia parte destes percursos. Aliás, eu vejo perfeitamente quando nós começámos a fazer o autocarro humano nos primeiros anos, a partir de terminada a altura eu percebi que as crianças estavam a começar a deslocar o nosso ponto de encontro naturalmente e de um dia para o outro nós começámos a encontrar ou perto de zonas onde elas podiam brincar e foi muito claro que este brincar na rua era também aqui um motor que era muito importante na promoção de uma mobilidade segura e sustentável. Isto foi tudo, foi muito orgânico, foi acontecendo, foram surgindo mais parceiros com respostas diferentes e complementares e nós hoje estamos muito contentes de podermos ter este tipo de iniciativas implementadas aqui em alguns territórios. Só talvez no âmbito e pensando mais no siga-a-pé e na mobilidade o que é que nós o que é que temos feito e depois um bocadinho do brinco-a-pé se eu ainda conseguir. Um dos primeiros pontos como já perceberam tivemos que fazer um diagnóstico isso para nós era claro como eu disse isto é um projeto de participar onde as crianças participaram ativamente neste diagnóstico nós construímos em conjunto com a ACAM um índice de podonalidade adaptado a partir de hoje que existem para as crianças quando elas tiveram oportunidade de real ou seja no ambiente real fazer esta avaliação e depois tiverem posso dizer por curiosidade mais tarde o que é que elas são mais sensíveis nós usávamos um sistema de carinho havia vários aspectos que elas tinham que observar avaliar e isto já depois termos feito trabalho em sala sobre o que é que era isto da mobilidade o que é que eram barreiras os obstáculos o que é que eles gostavam o que é que eles não gostavam o que é que eles perspectivavam para a sua rua portanto tudo isso foi feito é claro também tivemos que envolver os pais os próprios pais tiveram que responder a um questionário também relacionado com os trajetos as locações casa escola tivemos que trazer os pais para reuniões há alguns anos fizemos poucos grupos também com as famílias e no fundo apresentar-lhes aqui o autocarro humano como uma uma solução que podia ir ao encontro do que por um lado eles precisavam e as crianças também não é virem para a escola a pé com os seus amigos podendo usufruir do espaço público é muito engraçado as crianças como devem imaginar são as nossas maiores aliadas elas gostam muito de participar num autocarro humano identificam vantagens muito claras como ouvir a conversar com os amigos apanhar vento no nariz chegar mais bem disposta à escola até me lembro de uma criança que nos disse uma vez que chegava mais ela não disse ativa como é que ela disse ela não venho a dormir não é quando venho no carro do meu pai ainda venho meia a dormir e quando chego tenho mais dificuldade em me concentrar isso não eram as palavras dela mas foi isso que ela transmitiu portanto aqui venho mais acordado já venho mais desperto já estou mais preparado para me sentar outra vez e estar disponível até para para a aprendizagem um minuto 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 e nós nós tentamos nós criamos várias rotas como é que nós promovíamos essas rotas pedíamos o que nós chamamos caminhadas acompanhadas com as famílias com as crianças que algumas também traziam por exemplo o cão e aproveitavam para passear para passear o cão usamos a serpente Papa Léguas como motor também para promover portanto eles jogavam o jogo e tinham um autocolante extra que era o autocolante do autocarro humano portanto quem vinha no autocarro humano tinha um autocolante extra isto para aqui para promover uma maior uma maior adesão também aqui resultado como parte integrante deste desta iniciativa e porque nós começamos a vir as crianças desde o primeiro momento também quisemos saber o que é que elas queriam mudar e com elas construímos elas é que definiram quais eram os temas que queriam abordar na sua comunidade fizemos campanhas com materiais que elas construíram e fomos a fixar cartazes por exemplo no comércio local deixar avisos nos carros estavam mal estacionados por exemplo só a título de curiosidade os temas que as crianças escolheram aqui estão as do primeiro ciclo mas há outras do quinto ano que também posso acrescentar portanto foi a velocidade e o estacionamento abusivo o lixo na rua os dejetos dos cães portanto qualquer coisa que incomodava muito as crianças e também as mais velhinhas as do quinto ano identificaram o peso das mochilas como um problema um obstáculo ao andarem a pé e portanto fizeram campanhas neste caso o peso das mochilas até fizeram foi um orçamento fizeram um projeto para apresentar o orçamento participativo da freguesia para ter condições para poderem deixar as suas mochilas na escola por exemplo e só para vos dar alguma ideia porque eu ficar um dia inteiro a falar sobre isso um dos resultados que nós compilámos num caderno de propostas todos os resultados desta iniciativa e também as propostas que as crianças e as famílias fizeram que fizemos na altura chegar quer às lintas de treguesia quer à Câmara Municipal de Lisboa e sempre nesta perspectiva das barreiras que eles tinham identificado ao nível das infraestruturas do trânsito existivo mas também das condições das vias dizer-vos que isto tudo acaba por a determinada altura como eu disse tivemos que integrar o brincar e o Brinca a Pé surge com a missão de criar mais tempo mais espaço de brincadeira não é só no espaço público mas o foco tem sido muito nos últimos anos tem sido mais no espaço público também inclui os recreios escolares e o Brinca a Pé tem-nos permitido também com as crianças identificar locais para brincar no espaço público nós construímos rotas do brincar nestas comunidades onde estamos a desenvolver estes projetos play streets que como sabem fechamos a rua e as crianças podem brincar durante aquele tempo neste espaço e também pop-ups do brincar que são transformações temporárias do espaço através de tralha ou de brinquedos que as crianças trazem para elas poderem tomar conta de um espaço ou ocupar um espaço com a sua brincadeira só muito rapidamente pensando aqui no futuro nós recentemente tivemos o apoio do Bipzi para mais um ano e este ano com o projeto Rua é Saúde que vai ter o chapéu do brincar a pé mas que vai juntar aqui de uma forma muito clara a mobilidade e a brincadeira sendo que um dos nossos objetivos para além dos pop-ups do brincar que já referi é também fazer school streets portanto play streets à porta da escola em dias determinados para realmente poder por um lado permitir que as crianças possam deslocair mais da rua promover modos de deslocação suaves e promover também o encontro entre as crianças e entre os adultos foi um minuto muito grande Mário não faz mal vá ótimo alguém tem perguntas à Sandra enquanto Sandro acho que não tenho nada para mostrar portanto fico um bocadinho à espera se há alguma pergunta para fazer à Sandra sobre os projetos ou não podemos também passar as perguntas para o fim tudo ok então Sandro já que ninguém quer fazer uma pergunta rápida Sandro queres fazer a mute e falar do do projeto da federação Sandro estás me ouvindo ok olá 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 eu tenho algumas coisas para mostrar mas em 5 minutos talvez não se justifique estar a fazer os slides muito rápidos mas até porque o que eu tenho que dizer é bastante conciso muito mais agradecer o convite da Estrada Viva naturalmente e saudar os restantes participantes e convidados e parceiros da Estrada Viva e não só acaba por ser um grupo de pessoas que já há muitos anos trabalha esta área esta temática e quero acreditar que estamos a poder contribuir para que as coisas mudem infelizmente estão a mudar chegar não ao ritmo todos queríamos mas o que é certo é que há pouco falava-se que houve alguns projetos como o da Certepe de Papa Léguas que em 2020 tiveram um ritmo que abrandou eu penso que por outro lado houve muitas outras coisas positivas que a pandemia trouxe em relação à perspectiva que muita gente e cada vez mais pessoas têm do que é viver a cidade e da importância que é termos uma cidade saudável e uma cidade com espaços ao ar livre onde as deslocações de forma sustentavelmente feitas são cada vez mais importantes e estão mesmo de forma central naquilo que é o discurso e a e a e essa discussão para qualquer que é o futuro das cidades eu acho que para além as ruas são amigas das crianças não é? as bicicletas também são amigas das crianças há poucas coisas com mais magia para uma criança e acredito que qualquer um de nós aqui também também se lembra com muito entusiasmo e carinho desse primeiro momento em que usou uma bicicleta porque as bicicletas têm essa capacidade de nos fazer voar é o mais próximo que existe para nos fazer voar enquanto somos pequenos enquanto somos também mais crescidos e por além disso acaba por ser um brinquedo ao início mas que é muito mais do que um brinquedo é um brinquedo que se transforma numa ferramenta fundamental para o empoderamento e para a autonomia das nossas crianças e que as acompanha ao longo da sua vida portanto o potencial é estrondoso e poucas coisas há que eu consigo identificar no nosso mundo que tenham tantos efeitos positivos e tão poucos efeitos secundários negativos como as bicicletas naturalmente podem dizer que eu estou a falar em causa própria mas é uma convicção absolutamente profunda estamos a falar de uma ferramenta que funciona para recreio funciona também para desporto naturalmente e para a mobilidade e é aqui que eu queria focar-me porque a questão da mobilidade das nossas cidades já há muito que encontra um déficit do ponto de vista daquilo que é o que nós entendemos ser necessário para a cidadania para os direitos sociais as cidades em 20 anos ou 30 anos transformaram-se para coisas que nós não gostamos que nós não queremos continuem a ser feitas desta forma felizmente há alguns indícios de mudança e para nós o fundamental será por um lado contribuir para a redução da velocidade de circulação mas mais do que isto apostar claramente em infraestrutura a segregação do tráfego funciona em particular para quem pedala e neste caso as crianças são os chamados os utilizadores prioritários não gosto de dizer que são utilizadores vulneráveis mas os prioritários que podem usufruir dessas infraestruturas de forma segura apesar de desde o ano passado termos o seguro escolar a cobrir as deslocações entre casa e escola coisa que não acontecia de forma inaceitável já há 20 anos não é suficiente dizer a um pai que em caso de desastre o seu filho ou a sua filha estão seguras e os danos são cobertos pelo Estado é preciso que tenha esse sentimento e essa sensação de segurança e por isso é que eu costumo dizer que ver crianças a pedalar numa cidade é um pouco como ver os golfinhos no Tejo são um sinal de que as coisas estão a ficar tão bem estão a funcionar bem porque em países onde esta garantia de segurança existe no centro da Europa no norte da Europa Dinamarca Holanda é muito frequente ver crianças de 4, 5 e então a partir dos 6, 7 anos vão sozinhas para a escola pedalam sozinhas e nós precisamos ter as cidades prontas para que uma criança se quiser ir bicicleta para a escola o possa fazer em condições de segurança porque aqui está é uma forma de transformar as cidades e as ruas amigas para as crianças mas as crianças também se tornam amigas das ruas e nós fizemos um questionário temos feito ao longo dos últimos anos no âmbito de um projeto que é o ciclismo vai à escola e invariavelmente a principal meio de transporte que os jovens até aos 12, 13 anos indicam como preferem usar para ir para a escola é uma pergunta aberta aparecem aviões aparecem flutões mas dentro daqueles que são os reais a bicicleta é o primeiro e quando temos e estamos a falar de 80 e tal por cento das crianças que dizem que gostariam muito de ir de bicicleta para a escola mas só 1, 2% o faz temos aqui politicamente isto é absolutamente inaceitável e do ponto de vista civilizacional porque temos crianças temos uma geração inteira que querem ir de bicicleta para a escola porque naturalmente é mais divertido até do que ir a pé embora eu possa admitir que também ir a pé é bom e não tenho nada contra ir a pé bem pelo contrário podes tocar as campainhas e fugir a bicicleta é mais divertido pelo menos no meu caso sempre foi e eu continuo a achar e termos tanta gente jovem que no fundo são o futuro de todos nós a querer ir de bicicleta para a escola e não poder ir porque os pais não deixam e não deixam porque não sentem segurança não estão habituados muitos deles não conseguem também acompanhar as primeiras viagens para que os jovens possam saber fazer isso e aí também o projeto da Múbis é muito importante do Bike to School e dos Bike Buddies e portanto temos aqui algo por cumprir e o papel da federação enquanto entidade que tutela e promove e regula aquilo que é o ciclismo no nosso país naturalmente que nesta área do ciclismo para todos é apenas mais uma entidade que faz o que pode para mudar as coisas o ciclismo vai à escola acaba por ser um projeto central estabelecemos desde há 4 ou 5 anos desde há 5 anos uma parceria com a Direção-Geral de Educação onde damos formação a professores onde apoiamos os municípios e os agrupamentos de escola aderentes que são neste momento já cerca de 30 em todo o país a poderem apetrechar-se e a poderem ficar capacitados os professores nestes agrupamentos escolares a ensinar a pedalar naturalmente não é algo difícil ensinar a pedalar pode-se pensar que qualquer pai ou qualquer mãe ou qualquer irmão mais velho ou amigo ou tio de um jovem poderá fazê-lo mas estamos a falar de uma coisa diferente porque eu quando ensinei os meus filhos a andar de bicicleta foram tardes fantásticas numa forma artesanalmente engraçada agora quando passamos para uma escola onde por um lado entendemos que devem deve ser os jovens quando chegam aos 6 anos ao primeiro ciclo devem já saber andar de bicicleta essa é a nossa perspectiva mas se não souberem andar de bicicleta ou se ainda não tiverem as competências técnicas para poder circular com conforto e em segurança compete ao Estado assumir essa posição e garantir que os jovens tenham a capacitação técnica para pedalar como deve ser e a partir deste momento quando temos aulas de 45 minutos e turmas de 20 ou 30 alunos deixamos de ter aquele aspecto artesanal que eu falava enquanto pai para termos passamos ao processo de industrialização e para industrializar esta capacitação são necessárias algumas técnicas e é isso que a federação faz nós temos gincanas já preparadas estabelecidas damos formação aos professores e que vamos quer eu acreditar já ensinar milhares e milhares de alunos a pedalar neste momento estamos ainda a ensinar o nível 1 o anelativo transato gostaríamos de ter iniciado o nível 2 que é o nível em que já se ensina a pedalar em contexto não protegido portanto em contexto rodoviário não foi possível fazer espero que seja possível agora em 2020 2021 para que o projeto continue a ser alargado é um projeto que tem uma morfologia uma geometria muito variável do ponto de vista da montagem financeira e da forma como é possível ser articulado normalmente inclui um município um agrupamento de escolas e a federação ou uma associação ou um clube local e com base neste triângulo tem sido possível implementar um projeto em conjunto com os nossos parceiros privados e públicos naturalmente com o IPDJ à cabeça para que se possa contribuir para que as ruas sejam cada vez mais amigas das crianças e que as cidades também sejam cada vez mais amigas das pessoas Ok obrigado Sandro alguém tem alguma pergunta ao Sandro e eu vou partilhar o ecran da MUBI se alguém tiver alguma pergunta ao Sandro é avançar e perguntar muito bem então eu vou fazer esta apresentação com o António Carvalho António Carvalho estás aí? não? estás me a ouvir? Ok muito bem bom eu como o António não estava na altura quando este projeto iniciou portanto este projeto foi um projeto que começou com uma parceria com a Lisboa e Nova que é a agência de energia da cidade de Lisboa e trabalhamos com cerca de 10, 15 escolas na altura e foi um projeto com alguma capacidade de mobilização só que claramente para a MUBI que é uma associação de voluntários era difícil basicamente o projeto era o seguinte havia um dia em que nós fazíamos uma apresentação aos alunos da escola várias turmas seis, sete turmas ou mais e fazíamos em anfiteatro uma apresentação sobre as vantagens da bicicleta etc regras básicas do código da estrada e depois fazíamos uma volta à escola com os alunos às vezes 20 às vezes 10 outras vezes 30 enfim mas o que nós descobrimos claramente durante o projeto foi que para uma associação e sem qualquer tipo de subsídio era bastante pesado para os nossos voluntários não é? porque o que nós fazíamos basicamente era pedíamos todos um dia de férias à tarde e como às vezes tínhamos que fazer o reconhecimento do percurso que era um percurso mais ou menos de uma hora com as crianças a andar uma hora de bicicleta no bairro como também tínhamos que fazer o reconhecimento do percurso equivaleria se calhar às vezes a duas tardes de voluntários dedicarem-se a uma escola e portanto isto sem um apoio financeiro ou outro revelou-se demasiado pesado no entanto conseguimos criar recursos criar experiência trabalhar com escolas etc pronto isto foi uma fotografia de uma das iniciativas geralmente tínhamos três quatro voluntários um atrás um no meio ou dois a meio um à frente a proteger as crianças e fazíamos em ambiente rodoviário puro com grandes cuidados nunca houve nenhum problema houve uma criança ou outra que caiu porque uma das coisas que também reparamos foi que em muitas escolas havia dois problemas fundamentais um é que as crianças tinham que trazer as bicicletas e isso é um dos problemas que terá a introdução da bicicleta no currículo escolar não é? que as escolas terão que ter bicicletas ou então as crianças terão que trazer bicicleta mas portanto muitas crianças nesse dia queixavam-se que moravam longe e que o pai não quis trazer a bicicleta no carro para a escola isso é um problema muitas crianças nem sequer tinham bicicleta e outras talvez o segundo problema mais grave é que nem sequer sabiam andar de bicicleta e este projeto era para crianças que já sabiam andar de bicicleta e portanto nesse aspecto seria um pouco aquilo que o Sandro falou do nível 2 não é? em tráfego real em que já alguns conhecimentos para andar de bicicleta bom este projeto entretanto já teve mais continuidade em Setúbal António estás aí? sim ok então explica-nos lá o que é que fizeste ultimamente no distrito de Setúbal e olá muito boa tarde a todos começaste a encontrar um novo logotipo acho que o original definitivamente é mais bem conseguido ok no fundo inspirando-nos na experiência de 2013 procurámos resultados semelhantes partindo obviamente de muito menos recursos para que pudéssemos fazê-lo em anos consequentes 2020 como todos sabemos trouxe-nos alguns imprevistos de maneira que as atividades previstas para este ano não foram realizadas no fundo em 2019 procurámos entrar em contato com o agrupamento escolar aqui em Setúbal motivar e entusiasmar o seu diretor que curiosamente vinha de uma escola do Alentejo em que tinha adquirido também na altura um conjunto de bicicletas promovido saídas de campo para com os alunos a irem também de bicicleta e portanto encontramos aqui algum terreno fértil para entusiasmar o agrupamento escolar na prática isto consistiu numa apresentação cerca de meia hora que incluiu cerca de 200 crianças de várias turmas diferentes aproveitámos enfim um bocadinho da espuma dos dias em que eles tinham manifestado pelo clima e procurámos incluir as questões de mobilidade que muitos deles não estão despertos habitualmente os temas mais óbvios serão o reciclar plantar árvores utilizar roupa sustentável mas não propriamente a questão da mobilidade que os toca a todos procurámos procurámos introduzir um bocadinho no imaginário deles bicicletas diferentes porque como vimos na fotografia que o Mário partilhou muitas de bicicletas são de de street de desporto enfim tudo muito desfasado para o que é a utilidade do dia a dia levámos desde alforges até cadeados como vem ali na bicicleta obviamente coisas publicitárias à movie no fundo para dar um bocadinho de contexto e aliámos o João Bernardino do cicloexpresso do Oriente que veio também falar um pouco está ali atrás falar um pouco da experiência dele e do projeto com recurso a imagens vídeos no fundo foi uma sessão mais passiva mas muito interativa podes passar obviamente pronto isto é só um exemplo da sala isto foi um dia foi integrado no dia do agrupamento em que acaba por ser um leque de atividades um expositor de atividades que a escola tem em que decidiram também incluir esta vertente de mobilidade articulando-se connosco à direita tem este pequeno desdobrável que nós criámos ainda está atual que permite de forma fácil não só conhecer a MUBI mas também conhecer um bocadinho do BAB enfim do BAB teórico do que é a utilização de bicicleta em meio urbano no fundo aquilo que o Sandro por exemplo faz de ponto de vista prático que é ok não é como é que pedalas mas como é que te relacionas com todos os restantes veículos e todas as outras pessoas no ambiente isto obviamente pensando que o grau zero será a infraestrutura é o ambiente em si mas do ponto de vista dos utilizadores há que também conhecerem um conjunto de comportamentos que são seguros e por último a questão do estacionamento um aspecto importante eu obviamente não trouxe aqui a apresentação mas um aspecto importante que é muito visual é dar-lhes a consciência do tempo da mobilidade enquanto tempo mais do que distância e claramente as ideias que eles tinham do início eram muito desfasadas perceber que desde o epicentro que será a Praça do Bocajo que é a Praça do Município até à praia mais próxima até à escola deles até a um parque da cidade até ao mercado do livramento que recomendo vivamente a vossa visita fica tudo dentro da cidade dos 15 minutos e é para isso que os quisemos sensibilizar pode passar Mário obrigado no fundo a atividade de 2019 foi esta foi uma apresentação queremos evoluir para o back to school ser uma espécie de um catalisador de uma escola em mudança entramos em contato com outras escolas a escola pública infelizmente é um bocadinho mais hermética neste momento temos tido mais alguma facilidade com alguns colégios privados na zona mas independentemente de ser público ou privado porque uma mudança pode gerar outras mudanças desejamos orientar a escola para um leque de iniciativas neste caso isto está patente no site do BUS que é um programa de investigação sediado na Universidade do Porto a partir das melhores experiências de projetos europeus anteriores para cidades iniciantes que no fundo são as nossas com taxas modais de inferiores a 10% então um leque de medidas que podem ser muito eficientes e incentivar desde logo não só dar um carinho especial àqueles que já utilizam a bicicleta como progressivamente a motivar os pais professores funcionários a optar por este meio de transporte coisas tão simples como apoiá-los na melhor decisão dos parqueamentos encerrados a localização promover ou incentivá-los a negociar com a Câmara juntas de freguesia para criar uma bolha de segurança no perímetro da escola e evitar o kiss and go até obviamente produzir alguns pequenos materiais parecido à apresentação mas também vídeo agora utilizando as novas formas de teleconferência para grupos específicos para os pais para os alunos para os professores e eventualmente integrando alguns pequenos questionários o mãos ao ar é um exemplo para motivar a escola a conhecer melhor a sua realidade e perceber o que é que pode melhorar nos anos vindores portanto isto é um projeto em execução e em melhoria e teremos certamente novidades nos próximos meses Obrigado António Obrigado Alguém tem perguntas para o António ou para mim sobre o back to school enquanto o Fernando Moital partilha o seu ecrã que é a última apresentação e depois passaremos por um formato livre em que toda a gente pode fazer perguntas e comentar ou partilhar ideias Boa tarde a todos não sei se me conseguem ouvir Sim conseguimos-te ouvir e estamos-te a ver o ecrã Perfeito Muito bem Boa tarde a todos em primeiro lugar queria agradecer ao Mário e à Cama a possibilidade de estar aqui a apresentar o nosso projeto Évora 2.0 e queria cumprimentar também todos que estão aqui presentes hoje vou então em 5 minutos tentar explicar aqui um pouco a dinâmica aqui do nosso projeto que teve lugar onde passava durou 3 meses teve o apoio do Fundo Ambiental correu em Évora e basicamente espreiou-se espreiou-se em 6 atividades portanto uma exposição uma mesa da mobilidade elaboração de planos da mobilidade uma atividade relacionada com a qualidade do ar e um seminário e portanto nós projetámos assinámos o contrato em agosto de 2019 e tivemos que fechar dia 15 de novembro de 2019 portanto tivemos muito pouco tempo para desenvolver estas atividades todas e portanto percorremos três escolas relativamente de grande dimensão aqui em Évora e abrangemos cerca de 600 alunos portanto basicamente nós apresentávamos de manhã às oito da manhã ou à entrada da escola à entrada da escola com o nosso fiche móvel que é o que vocês estão a ver aqui portanto era um carro era este carro que andava aqui com um ator a simular a entrega de uma criança havia aqui uma grua que era a entrega de uma criança e depois a recolha da criança e a empatar o trânsito aquilo que os carros também costumam fazer portanto isto era para dar a visibilidade ao nosso site e aquilo que estávamos a fazer naquele dia nas escolas naquela escola aqui é um pequeno vídeo de 14 segundos que eu não vou pôr todo mas é só para vocês verem a dinâmica depois lá dentro da escola estacionávamos hora no interior ou no exterior da escola e tínhamos basicamente dois equipamentos um deles que era a exposição da mobilidade eram 4 ou 5 painéis onde mostrávamos algumas facetas da mobilidade aquela que eu mais gostei de fazer foi tínhamos 100 mil euros para cada aluno gastar na área da mobilidade porque esses 100 mil euros não eram mais nem menos do confio comprido que representava os 100 mil euros e depois aqui podiam gastar 25 mil euros em várias em várias propostas eram múltiplos de 25 mil euros ou prediligiavam a mobilidade pedonal ou a mobilidade da bicicleta ou os transportes públicos ou o transporte privado e portanto com isto conseguíamos desenhar um padrão do que é que aquelas crianças prediligiavam a exposição tentou mas não foi capaz de fazer nós tivemos connosco um técnico na área da mecatrónica que nos montou um sensor de qualidade do ar portanto arriscámos arriscámos e alguém percebia muito desta parte da eletrónica mas não percebia nada da qualidade do ar como nós e tentámos no entanto achamos que estes projetos também servem para nos capacitar a nós e portanto fizemos imensas medições no final este era o aparelho que tínhamos à frente de cada escola a ideia era depois comunicar os resultados à escola e à comunidade educativa não o conseguimos fazer tivemos muitos dados mas não tínhamos a certeza se os resultados estavam bem ou não calibrados e reservámos isso para a fase posterior até que o projeto já tinha acabado já vos conto o que é que aconteceu este é o menor depois no final da nossa apresentação fazíamos um breve a exposição também inquiria os visitantes sobre algumas algumas coisas portanto uma delas era o que é que eles achavam como é que era a cidade se era uma cidade mais virada para um tipo de mobilidade dos carros se era uma cidade mais virada para a mobilidade suave aqui estão as respostas deles aqui é um pormenor da exposição outro pormenor no interior tentamos sempre colher muita informação das crianças a exposição tinha essa parte também depois outra coisa que tínhamos eu acho que aqui ainda queria mostrar qualquer coisa estes são os painéis da exposição e durante essa essa hora que estávamos com cada turma tínhamos também a nossa mesa da mobilidade aqui é que houve alguma maior criatividade da nossa parte basicamente tínhamos a fotografia a área da cidade e pedíamos com umas pecinhas aqui ainda eram umas pecinhas pequeninas depois percebemos que as peças deviam ser maiores não sei se as vamos conseguir ver mais à frente aqui o que é que pretendíamos fazer era saber onde é que as crianças moravam como é que se deslocavam para a escola e como é que gostariam de vir e portanto qual era o sonho delas e para cumprir o sonho portanto se vinham de carro e queriam vir de bicicleta o que é que o que é que faltava para fazerem cumprir esse sonho se eram razões de ordem familiar que dependiam delas do contexto familiar ou se era a cidade que não as deixavam vir ao contrário do que era suposto que tínhamos colocado como hipótese a maior parte das crianças achavam acharam que aquilo que nós fazíamos aquilo que as impedia de mudar eram constrangimentos de origem familiar e portanto aqui temos a nossa mesa da mobilidade tenho aqui também algumas imagens mas tenho aqui também aqui vamos ver se consigo aqui selecionar aqui está aqui está um promenor portanto as crianças as peças vermelhas simbolizavam como é que elas vinham e agora estou aqui com um problema que é vamos ver se consigo selecionar aqui aqui está aqui temos portanto isto é o resultado de uma turma portanto o vermelho é a situação inicial como vêm e como gostariam de vir curiosamente nós fizemos isto para turmas desde o quinto ao décimo décimo primeiro ano e quanto à medida que os alunos envelheciam menos queriam andar de bicicleta portanto uma das conclusões ou pré-conclusões a que chegámos é preciso fazer estas intervenções o mais cedo possível para vocês terem uma ideia da nossa experiência com estes alunos todos neste universo o grande sonho dos adolescentes com 15 e 16 anos era vir para a escola de mota já a bicicleta entretanto já se tinha perdido esqueci-me de referir que este é um projeto que foi feito em nome de H aqui temos aqui o Adério de Araújo que é o presidente da associação é para ver também o contexto em que nós funcionamos então aqui o clique não está a funcionar porque depois aqui mas já depois do projeto ter funcionado a Universidade de Évora tem um conjunto de sensores que medem a qualidade do ar muito sofisticados e aquilo que pedimos à Universidade foi para ver se conseguíamos perceber se o nosso sensor tinha alguma constante de erro até que ponto é que o nosso sensor era fiável fizemos isto logo antes da pandemia mas o que aconteceu foi que com esta história de ser muito ecológico toda a caixa que protegia os sensores era feita de amido portanto foi impressa numa impressora 3D e com o calor derreteu portanto não estava previsto isto ter acontecido portanto foi um falhanço aqui da nossa parte portanto ficámos sem saber até que ponto é que é que as nossas medições eram fiáveis ou não Um minuto Um minuto Para terminar só para dizer o seguinte que um dos objetivos que queríamos ter cumprido com maior ambição foi a construção de planos de mobilidade para cada escola portanto aquelas 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 conversas e os dados que íamos escolhendo através da mesa servirmos para elaborar uns planos de mobilidade fizemos isso com auxílio também do índice de donalidade que a ACAM também construiu e portanto podem ser consultados aqui no nosso site fishcity.net e portanto e basicamente no final fizemos também um seminário com a presença de algumas autoridades locais e basicamente é um projeto que nós gostávamos de continuar e de interagir e de melhorar convosco nós temos ainda pouca experiência nesta área e basicamente foi isto que fizemos nestes meses do ano passado Obrigado Obrigado Fernando Muito obrigado em representação da GAR que tem está essencialmente em Évora se houver já perguntas para o Fernando podem já fazer mas abrimos agora a ideia era terminar às 16h30 ok? portanto temos mais ou menos 20 minutos para conversar não é preciso usá-los mas se tiverem alguma intervenção que gostariam de fazer alguma pergunta gostariam de fazer em relação às participações que houve é agora o momento estejam à vontade entretanto já houve algumas intervenções no chat alguém quer quer falar ou estão todos a dormir e sem podem abrir os microfones se quiserem Marta não estou aqui estou não tenho nada a dizer assim que me lembro mas se tiverem questões coloquem ou ideias exato eu gostava de já agora partilhar uma uma ideia que vai perfeitamente ao encontro daquilo que o Fernando acabou de referir porque nós temos aqui uma janela de oportunidade que é finita para trabalhar os mais jovens e eu diria que essa janela de oportunidade vale até aos 12 13 anos depois disso começa a tornar-se um investimento que ainda é válido mas a relação com os benefícios já não é tão tão interessante porque ainda há muitos estereotipos ainda há a sociedade e a cultura ainda não estão preparadas para que um jovem de 14 ou de 15 anos ache muito fixe mesmo que seja numa fixe city ir de bicicleta para para a escola ou para se deslocar nós temos aqui uma janela que tem a ver mesmo com na nossa opinião entre os 6 e os 12 anos é que temos de trabalhar de forma decisiva para que os rapazes e as raparigas do nosso país possam abraçar a cidade de outra forma e depois isso eles trazem os pais o processo de disseminação e ainda assim ainda há quem daquilo que nós gostaríamos mas da reciclagem foi mais pelos jovens do que pelos adultos e a questão da bicicleta e da utilização da cidade de outra forma vai ser assim é mais frequente ver jovens preocupados com os pais que andam demasiado rápido dentro do carro na cidade ou que estacionam em cima do passeio do que os adultos e se nós tivermos capacidade de chegar a este público-alvo e terá de ser feito de formas diferenciadas de acordo com os espaços de acordo com as cidades penso que temos aqui algum ângulo de ataque que pode ser interessante só queria acompanhar aquilo que o trabalho que o Gregarro está a fazer e parece-me muito interessante aliás em alguns aspectos liga bastante com o conceito do ciclismo vai à escola embora consiga estender com os planos de mobilidade o alcance e a profundidade da iniciativa a um nível que nós ainda não estamos capacitados para fazer mas queria apenas acompanhar a ideia que foi passada que a partir de uma certa altura já é difícil a não ser que se comece a arranjar outras formas de sedução para que os adolescentes considerem que vale mesmo a pena andar de bicicleta que é cool ir de bicicleta sim os amigos e as amigas começarem a ir de bicicleta se calhar vale a pena é uma desculpa para pedalar com mais vontade mas temos de ter os nossos campeões é um trabalho mais complexo de fazer porque há uma vergonha há aspectos psicológicos envolvidos quando chega aos 14 ou 15 anos o jovem diz eu não ando de bicicleta e não quero saber não quero aprender é essa a minha atitude pode ser que as camisolas rosas estejam agora a ter algum impacto está a ter um impacto bastante grande aliás já na altura em 2013 quando o Rui Costa foi campeão do mundo já isso acabou por ser positivo com o João e com o Ruben temos uma vantagem adicional eles são mais jovens e estão bastante disponíveis para participar em ações e atividades e portanto sem dúvida que vão ser dois atletas que não só vão dar grandes alegrias aos portugueses como vão contribuir nos próximos meses e nos próximos anos para termos mais pessoas a pedalar só para vos dizer que a estratégia nacional para a mobilidade ativa em bicicleta ou ciclava está atrasada portanto a Mubi está a fazer muita pressão junto à Assembleia da República junto do Secretário de Estado para que ela avance não se sabe bem está um pouco atrasada nisso mas uma das coisas que nós gostaríamos também de chamar a atenção é que quando se diz que quer dizer quando se pede mais dinheiro para a bicicleta e agora nesta questão do Covid é uma das questões que temos estado a pressionar bastante o orçamento do Estado agora com a sua aprovação e as suas polémicas para haver mais dinheiro para a bicicleta uma das razões que nos dão e que nos parece relativamente válida é que os municípios não estão a usar o dinheiro disponível para infraestrutura mas também já temos dito é que se não for para infraestrutura também pode ser para projetos deste tipo com a comunidade escolar não se percebe aliás uma das questões um dos entraves ou barreiras para e estava está previsto na Estratégia Nacional de Mobilidade Ciclável o ensino de andar de bicicleta nas escolas portanto acho que isso era algo que e isso uma das barreiras que existe é que as escolas não têm bicicletas para andar portanto não sei se queres comentar um bocadinho sobre isso ou não Sandro a questão das escolas não terem bicicleta para ensinar a andar de bicicleta como é que se poderia resolver esse problema A Estratégia Nacional para a Mobilidade Activa Ciclável já previa que através do projeto com a Direção-Geral de Educação a Federação de Ciclismo pudesse estar envolvida para capacitar os docentes e para apoiar que houvesse este tipo de prática de forma mais generalizada o que é certo é que estamos com um atraso significativo diria já de há um ano e meio estamos a perder muito tempo vai custar muito dinheiro recuperar A questão das bicicletas é importante mas não é na nossa opinião não é difícil de ultrapassar Estamos a falar Mas algumas ideias que queres partilhar O investimento é residual o trabalho que temos estado a fazer com as escolas das duas uma ou cria-se um plano de intervenção com itinerância de frotas nós trabalhamos com frotas que estão pré-definidas de acordo com a idade do público-alvo dos alunos podem ter roda 20 roda 24 roda 16 e as frotas são diferenciadas de acordo com se são aplicadas ao primeiro ciclo ou para o segundo ciclo porque o projeto do ciclismo vai à escola vai inclusivamente até agrupamentos escolares com secundário portanto com ensinar jovens de 16 17 e 18 anos agora uma frota destas um kit completo não custa muito estamos a falar de 2 mil a 3 mil euros porque o que se pretende é que haja uma elevada rotatividade dos equipamentos ou seja aquilo que acontece e nós temos encontrado algumas escolas pelo país em que num certo momento houve um autarca ou houve uma disponibilidade orçamental e a escola comprou bicicletas comprou as bicicletas só que passado comprou as bicicletas porque havia um professor mais entusiasmado que estava disponível para fazer esse trabalho quando entretanto esse professor saiu da escola há 3 ou 4 anos atrás começamos no fundo a ter uma espécie de morgue porque as bicicletas começam a ser canibalizadas em termos de peças umas para as outras depois as escolas deixam de ter disponibilidade orçamental para comprar pneus ou para comprar consumíveis que são essenciais e deixamos de ter bicicletas para passar a ter um conjunto de um amálgama de metal que ao fim de 3 ou 4 invernos à chuva já não serve para nada e até dá má imagem e portanto aquilo que nós entendemos é que tão importante como a questão do hardware estás a falar da questão das ciclovias e da infraestrutura é a questão do software e o software tem a ver com a ativação a ativação não tem de ser necessariamente um investimento muito elevado tem de passar por ter pessoas e investir em recursos humanos que estejam capacitados e que estejam a trabalhar em rede para que se possa em conjunto aprender quais é que são as melhores maneiras de lidar com realidades que são diferenciadas porque ensinar a pedalar uma turma do primeiro ciclo em Cantanhete seguramente é diferente de ensinar uma turma do secundário a pedalar em Benfica e toda esta aprendizagem tem de se fazer que aliás mesmo do ponto de vista do hardware e tu como engenheiro nesta área sabes bem tem havido também uma curva de aprendizagem em Portugal já é mais raro encontrar coisas tão estapafúrdias como há uns anos atrás encontrar com mais facilidade estamos a ver muito mas as coisas melhoraram há uma curva de aprendizagem agora as bicicletas desde que haja autorização para guardar as bicicletas e que haja um espaço no nosso projeto nós temos um caderno de encargos em que os agrupamentos de escolas se comprometem a guardar as bicicletas há um conjunto de critérios que não são muito inteligentes mas que garantem que as bicicletas ficam em condições que salvaguardam a sua funcionalidade por outro lado capacitamos também os próprios professores a que envolvendo os alunos seja possível fazer a própria manutenção da bicicleta e depois garante-se também uma dotação orçamental mínima para que seja possível ter consumíveis durante alguns anos para que seja possível ter as tocas para pôr debaixo dos capacetes etc e estamos a falar de 2 mil ou 3 mil euros por uma frota de bicicletas totalmente equipada com todo o equipamento que é absolutamente residual para que um município normalmente é o que tem acontecido são os municípios que acabam por pagar esteja disponível para investir portanto a questão das bicicletas obviamente que é um fator importante mas para nós o principal é haver essa vontade se houver vontade a questão do dinheiro é residual quanto é que 2 a 3 mil euros é o custo de fazer 3 metros de ciclovia sim 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 posso falar Mário uma coisa completamente diferente estava aqui a pensar não intervi logo porque queria dar espaço sobretudo a quem estava porque nós já tínhamos tínhamos oportunidade de falar mas gostava de dizer duas coisas e gostava de voltar à questão dos jovens porque eu não acho nada que os jovens estão perdidos ou seja nós próprias sentimos isso é mais fácil trabalhar com o primeiro ciclo com o quinto e o sexto ano já começa a ser mais desafiante mas também há redes de jovens europeias até há uma rede europeia de jovens pela segurança rodoviária em que eles têm um método de trabalhar que são os próprios os próprios jovens que são embaixadores da segurança rodoviária junto dos seus pares não é? e portanto eu acho que o que nós temos que conseguir é comunicar com eles é chegar a eles e isso que sim é que é desafiante não é? porque naturalmente eu com os meus cabelos brancos a conversar com eles para a escola não tem o mesmo impacto com um influencer que eles conhecem das redes sociais ou alguém que seja da idade deles e eu acho é que nós temos que descobrir a forma de conversar com estes jovens que naturalmente para nós são um público mais difícil de 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 cativar portanto queria só deixar esta esta nota porque eu acho que é uma questão de participação naturalmente se nós hoje começamos a trabalhar com as crianças dos 6 ou os 12 e dar-lhes espaço para elas participarem e ouvi-las porque eu há tempos disse isso numa talk que nós tivemos os dois as crianças não são o futuro as crianças já são os cidadãos e as cidadãs de hoje e nós já temos que as envolver hoje e participar implica dar-lhes espaço ouvi-las por em prática aquilo que elas dizem que naturalmente se elas aprenderem a fazer isso dos 6 aos 12 e perceber afinal o que eu digo eles ouvem eu até tenho ideias boas quando mais velhos naturalmente vão ter mais vão ter mais mais já vão conseguir fazer isso mais mas passa muito pela participação e por nós darmos darmos espaço que eu acho que nós não somos uma cultura que faz isso nós não reconhecemos que as crianças e os jovens têm ideias válidas e eles têm ideias válidas têm soluções às vezes melhores que as nossas porque não estão tão formatadas são mais criativas e eles sentem na pele os problemas estas crianças muito pequeninas identificaram quais eram as barreiras na rua e aquilo que elas não gostavam e portanto nós andamos a achar que nós pronto que é naturalmente adaptada à idade porque a idade diferente mas nós não estamos habituados a valorizar e eu acho que a participação valorizar até o responsabilizar porque também sabemos e há experiências que quando nós responsabilizamos as pessoas de uma determinada comunidade por um espaço por uma atividade que elas assumem e tomam como sua são elas próprias que ao fim de algum tempo garantem que aquilo funciona que garante que ninguém vai estragar que vai vandalizar as questões do vandalismo que são questões difíceis no espaço público que são questões difíceis de resolver que passam muito por aí claro que são questões sociais mas se as próprias comunidades e as pessoas e as crianças e os jovens tiverem essa oportunidade elas vão assumir isto como seu e elas vão zelar para que isto aconteça para que bom era só aqui um pensamento desculpa a questão a questão da participação pública que nem os adultos em Portugal têm direito não é? De facto há muito déficit de participação pública dos adultos quem sabe devíamos estar a ouvir muito mais as crianças porque aliás estava pensando nisso ser adulto envolve uma certa cegueira à normalidade das coisas que não deviam ser normais não é? Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre o que acabaram de ouvir? perguntas aos quem fez intervenções enquanto alguém está a pensar uma pergunta também devo dizer que compreendo e concordando com a Sandra devo dizer que por características psicológicas a segurança rodoviária ou a redução do risco rodoviário não é um tema muito sexy para adolescentes não é? Porque eles têm a ilusão que são imortais e portanto isso só acontece aos outros não é? E portanto é sempre uma coisa mais importante por isso é que muitas vezes a ideia da autonomia e da independência não é? De poder ir a casa a casa uns dos outros sem estar a pedinchar ao pai e à mãe pode ser algo que seja interessante para eles não é? Porque há muitos adolescentes que de facto estão muito dependentes da boleia do pai e da mãe não é? E portanto esta autonomia e esta liberdade que se fala quando alguém está a aprender de bicicleta a proximidade do voar eu ainda ontem ou anteontem num programa brasileiro alguém estava a falar sobre isso sobre a emoção de ter aprendido a andar de bicicleta e ter de repente achado que podia ir a qualquer lado com a bicicleta não é? E isso é mágico é extraordinário sobre e para não falar só sobre bicicletas quando o Sandro estava a falar eu disse o andar a pé tem uma vantagem é que podemos tocar as campainhas e fugir e portanto alguém quer dizer mais alguma coisa? Porque estamos quase a terminar Eu podia acrescentar só uma coisa em relação à questão do futuro eu disse que as crianças eram o futuro porque do ponto de vista de serem elementos decisórios só no futuro é que vão ser os elementos decisórios que neste momento ainda não são por outro lado em relação em termos de voto em termos de voto o principal voto que nós podemos ter além do político é o voto económico quando nós consumimos e decidimos como é que vamos fazer o consumo em relação à questão da geração perdida a minha observação eu concordo com o que a Sandra estava a dizer eu sei que sim eu sei que sim eu sei que os do primeiro ciclo são mais baratos e portanto é esta a lógica apenas e só estás muito economicista ok chegamos ao eu sei Sandro eu só achei que era importante sublinhar não é? não eu acho que aliás a ACAM tem trabalhado muito e com a APSI também que é a ideia de que também não estamos só a formar ciclistas estamos a formar cidadãos e cidadãos escrevem cartas e se calhar por exemplo o currículo escolar do português deve ensinar a escrever cartas eu demorei muitos anos a aprender a escrever uma carta para uma Câmara Municipal endereçar ao senhor Presidente da Câmara só levantar um assunto por carta porque senão é uma grande confusão enfim e tudo isso também é algo que deveria estar nestes projetos escolares que é a cidadania política de intervenção política no espaço público e as pessoas pedirem aquilo que merecem Pois é Mário concordo isso de evitar as aulas de cidadania não é? Exatamente Mas por exemplo não sei se se recordam daquela e daquele exemplo que eu dei que uma das turmas foi as turmas de uma das turmas do quinto ano que identificou como barreira para ir a pé para a escola o peso das mochilas e eles até foi uma turma que a Liliana é que com a qual a Liliana trabalhou diretamente e o que eles decidiram na turma deles outras turmas decidiram fazer outras coisas foi apresentar uma proposta ao orçamento participativo da junta de freguesia para ela criar na escola uns locais para eles poderem guardar as mochilas portanto uma coisa tão simples quanto isso e nós ajudámos e criámos as condições para eles precisamente fazerem esta proposta à junta de freguesia porque aquilo é talvez o instrumento que está ao alcance das pessoas das comunidades e que eles não tinham conhecimento eu acho é como tu dizes é mais é mesmo isso é a cidadania é mais do que não é só não é só a segurança rodoviária ou o risco rodoviário não é só a mobilidade é sermos mais críticos e poder-nos exigir ou pedir pelo menos aquilo que faz falta para nós nos sentirmos bem porque andar a pé e estar no espaço público é um direito também das crianças não é e que nós às vezes sem querer é que somos nós adultos é que somos os próprios obstáculos sim eu falo por experiência própria que tenho uma pré-adolescente começou a vir de alguns dias de autocarro para casa e realmente é muito engraçado porque há pessoas que acham que eu sou louca e eu acho que já foi um bocadinho tarde mas acho que ela sente precisamente isso que é esta autonomia o poder escolher a hora que vem não é logo aos 5 minutos pode ficar mais um bocadinho a conversar e o poder vir sozinha acho que é alguma coisa que é importante mas recordo também a questão das vergonhas nestas idades a questão dos pares e o que os outros fazem é muito importante para eles eu acho que muitos nós eu lembro-me de perder o comboio de propósito para ficar a conversar é claro obviamente ok alguém tem mais alguma coisa a dizer estamos já nas 35 começamos com 5 minutos de atraso para chegar à hora e meia teremos às 35 eu tenho aqui 33 no meu relógio mas enfim então se calhar eu aproveito só para acrescentar aqui em relação ao que a gente dizia que estas crianças tiveram a oportunidade não escreveram a carta à Câmara Municipal de Lisboa mas participaram no orçamento participativo porque a escola onde eles estavam tem uma junta que tem um orçamento participativo para os miúdos mesmo portanto eles fazem distinção do orçamento participativo para a freguesia e o orçamento participativo para as escolas em que os miúdos fazem o processo fazem um processo de análise de várias propostas eles próprios têm que procurar soluções têm que tentar saber valores para as coisas e fazer um orçamento portanto é um exercício muito giro e que é uma prática fantástica e que eu acho que as próprias junta de freguesia devem também aproveitar as pessoas estavam todos contentes porque quer dizer não é aquele exercício que eles fazem que depois morre por ali que fizeram no manual e ficou não eles próprios tiveram que depois se mobilizar e tiveram que ir bater a portas e tentar saber o que eu gostaria esta história dos cacifres foram a falar com a direção para perceber se isto depois era uma medida que a própria escola poderia integrar se eles conseguissem arranjar a forma de fazer acontecer é muito giro esta questão da participação de facto e é muito bom quando as freguesias e as instituições conseguem dar a resposta e criar estes canais não é? É rica é rica com os miúdos eu realmente tenho que dizer isso eu aprendo imenso com eles efetivamente eles também nos ajudam a mudar e fazem contribuições que nós depois conseguimos implementar acho que é muito é muito muito interessante muito rica às vezes é muito desafiante com algumas idades não é? naturalmente vou-lhe dar 30 segundos ao Fernando Moital porque ele tem um projeto muito engraçado sobre isto que é no dia das eleições não deixa que desmontem as urnas e as urnas ficam mais um dia ou dois podes falar nisso em 30 segundos? tens que fazer unmute unmute tens que tirar o som é corrente este problema agora sim agora sim basicamente as eleições as eleições decorrem sempre em escolas durante dois três dias as escolas transformam numa coisa completamente diferente e quando as escolas não sabem o que é que isso o que é que aconteceu dois três dias antes e portanto em Évora aquilo que experimentávamos já por duas vezes foi não levem as crianças o que é que são as eleições e fazemos também uma eleição e fizemos isso já por três vezes e correu muito bem da primeira vez votou-se uma coisa mais mesquinha que foi que foi a emenda da escola mas as coisas que vão a votos têm que ser concretizáveis essa também é uma das lições que queremos que queremos passar é as promessas são para cumprir e portanto a primeira vez o tempo não foi muito mas a promessa que tinha que ser cumprida foi a questão da comida mas da segunda vez foram coisas como o que é que foi a votos foi um mochilódromo portanto um espaço para as crianças colocarem as mochilas foi ninhos para os pássaros foi uma eles tinham uma caixa de areia que sistematicamente onde os gatos urinavam à noite e então uma proteção para a caixa de areia e só a pandemia que vem interromper o processo as caixas de ninhos foram colocadas nas últimas eleições houve dois partidos que ganharam ex-eco então houve duas propostas que tiveram a ser executadas o mochilódromo está quase a ser executado mas os ninhos foram e eu acho que estas crianças que participaram nisto tinham nove anos daqui a nove anos estão a votar ou estão a não votar e nove anos passam no instante e basicamente foi isso e obrigado por me dar as oportunidades Muito obrigado gosto muito do projeto e é a ideia de facto de os ensinar a ser cidadãos porque senão temos quem nos governa quem merece ok muito obrigado já passamos um bocadinho da hora dois ou três minutos muito obrigado por todos terem participado eu vou mandar um e-mail com os links para o documento que eu vos falei do Metamorphosis se quiserem mais informação contactem as pessoas ou a mim que eu passarei o contacto das pessoas que interviram e obrigado a todos ok muito obrigado obrigado a todos por participar obrigado a todos bom fim de semana obrigado até breve cheers